O jogo da onça é um jogo indígena brasileiro e tem uma dinâmica totalmente fora da caixa. Enquanto a maioria dos jogos clássicos, os seus participantes usam sempre as mesmas quantidades de peças com o mesmo objetivo, o jogo da onça quebra todos esses paradigmas. Nele, o primeiro participante controla a onça, apenas uma peça que inicia no centro do tabuleiro. Já o seu oponente controla 14 cachorros, e a cada rodada, cada um tem o direito de mover um espaço. A onça tem o poder de comer o cachorro, e isso acontece quando ela tiver espaço para pular a peça. A onça ganha o jogo quando comer 6 cachorros, e quem controla os caçadores ganha o jogo quando conseguir prender a onça, de forma que na próxima jogada ela não consiga exercer nenhum movimento. Agora, presta atenção. Na Indonésia, existe um jogo milenar chamado Rimal Rimal, que em Malay significa o jogo do tigre. E apesar da distância incrível que o Brasil tem para a Indonésia, o povo indígena brasileiro Suruí tem por tradição dizer que o seu povo veio do mar. No recente documentário Amazônia, Sociedades Perdidas, a anciã desse povo doa seu sangue para testes. E esse teste provou que, diferente da maioria dos povos indígenas que habitam a Amazônia atualmente, o povo Suruí tem um DNA que remonta a habitantes antigos da Indonésia e da Austrália. Será que o Rimal Rimal veio dentro de um barquinho em tempos ancestrais parar aqui no Brasil e evoluiu e se transformou no jogo da onça?